Agora vamos falar de economia. O mercado revisou hoje o crescimento para este ano. Sim, os dados são do Boletim Focus, que a cada semana houve as 100 maiores instituições financeiras para elaborar esses indicadores que são utilizados pelos investidores na hora de decidir abrir ou ampliar um negócio. E nós vamos direto a São Paulo, onde a repórter Vanessa Casalino conversa ao vivo com a gente. Vanessa, boa noite. Já podemos dizer que existe um consenso quanto ao maior crescimento da economia do Brasil para este ano? Oi, Roberto. Boa noite a você. Para a Ana, boa noite para todo mundo. Sim, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central, os economistas estão mais otimistas. Revisaram para cima, como vocês disseram, a estimativa de crescimento para este ano de 2,26% para 2,29%. Em relação à inflação, mantiveram a previsão de 4,84% agora para 2023, um número bem próximo do teto da meta definido para este ano, que é 4,75%. Bom, mas a gente ainda está na metade do ano e, de acordo com os economistas, a inflação tende a desacelerar para 2024. Então, é aguardar dezembro para saber, né? Mas o Banco Central divulgou hoje também um outro dado relativo ao PIB. É o IBCBR. Ele é uma espécie de prévia do PIB oficial. A gente lembra, o PIB oficial é medido pelo IBGE e esse próximo resultado sai em setembro. Mas o IBCBR já apurou um crescimento de 0,63% em junho, em relação a maio. E esse crescimento veio aí em linha com as expectativas do mercado. Maio teve um resultado muito ruim, ficou no vermelho um crescimento negativo de 2%. E agora, no acumulado até junho, o IBCBR já soma 3,42% de crescimento. A gente destaca também que todos esses dados são relativos aí a um período mais restritivo da economia porque são anteriores a este corte de meio ponto percentual na taxa Selic que foi definido pelo Banco Central. Anterior também a esse possível ciclo de cortes que o Banco Central sinalizou que deve ter começado aí nessa reunião do início do mês. Volto com vocês, Roberto e Ana. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. Uma ótima noite aí. Boa noite, Vanessa.